Salve galera do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo novo pro canal, galera. O vídeo de hoje é trollagem, galera. Como tá tendo essa época do coronavírus, galera. Uma doença muito perigosa. E houve umas pegadinhas, galera, no YouTube disso aqui, ó. Enquanto você espia, atinca. Então galera, quero pedir pra você deixar o seu like. Tô falando aí embaixo, galera. Porque senão minhas irmãs vão te escutar. E é isso aí, galera. Comprar um vídeo aí. Esse vídeo vai estar época. É mais. Tamo junto. Adeus. A minha casa tá na pessoa. Depois do que ele é, meu irmão, depois do que ele. Que foi? Gatou? Tá com medo? Tchau, Diego. Então foi pra dentro. Saúl. E mãe, vou zoar, menina. Espirando com isso aqui, ó. Gente, eu tô esperando. Ah, tu jogou com isso aí, né? Foi. Espirando com isso aí, né? Não, mas eu tô de 200, 40 inscritos. Ah! Que era o Teddy P.E.M. Quem? Quem? Te perguntou. Dois mil anos depois. Ah, tch! Credo! Ah! É, eu também tô com a senhora, né? Tô meio gripado, tô com alergia. Bom, galera, esse foi o vídeo. Eu tentei trollar essas meninas aqui, ó. Espirrando. Essa aqui, ó. Principalmente, idiotona. Essa outra também. Já pegadinha, Thais, ó. Divulga teu canal aí. Gente, se inscreve no canal, deixa o like. A descrição vai... A descrição do canal vai tá bem aí. Não, a descrição não. O link do canal dela vai tá aí no primeiro... Vai tá aí no primeiro... Vai tá no primeiro comentário também, que meus comentários já voltou. E vai tá na descrição também. Vão lá, se inscreva. Diga lá que veio por mim. Vim pelo Matheus Vossi, que eu vou tá mandando um salve no próximo vídeo. É isso aí, galera. Se vocês gostou desse vídeo de trollagem, galera, meta de 100 likes. 100 likes eu trago mais trollagem aqui pro canal, se vocês quiserem. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal. Graças a Deus o canal tá crescendo bastante. Todo dia tô ganhando 20, 30 inscritos. Em média, mais ou menos. E é isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui!